Olá amigos, e muito obrigado por terem se cadastrado na Game Audio School. Eu sou o Yamba Emolator, um dos professores da escola, e o meu curso é o Game Audio Guitar 101, que é um curso onde eu ensino você a tocar guitarra com a ajuda de músicas de games. Ou seja, é um curso onde você aprende a parte teórica, acordes, escalas, arpejos, etc, etc, e também a parte técnica sobre tapping, paletada alternada, sweep, como tocar de forma limpa e precisa, e tudo usando músicas de games. E no final do curso, a gente ainda estuda composição, para você compor suas próprias músicas. Temos também mais dois cursos, que um é o de Game Sound Effects 101, que é lecionado pelo Edward Bauman, da Coalition Studios, que, para você ter ideia, trabalhou agora no Gears of War 4. E tem também o curso Game Music 101, do Antônio Teoli, que é um curso de trilha sonora para games, vindo de um cara que é um dos pioneiros da game music no Brasil e já fez mais de 450 jogos. Enfim, como prometido, aí vai o brinde de vocês. Eu vou ensinar para vocês como tocar um arranjo fácil, relativamente fácil, de Zelda Lullaby, do The Legend of Zelda, para a guitarra. Você pode tocar com a guitarra com o som limpo. E é interessante, porque é uma técnica, a gente vai usar o tapping, o Two Hands Tapping, para poder executar essa música. Parece complicado, mas é muito mais fácil do que você imagina. Vamos dar uma olhada no arranjo. A música é muito mais fácil do que você imagina. A sua mão que fica no braço da guitarra vai começar tocando o seguinte. Casa 8 da corda 6, casa 10 da corda 5 e casa 9 da corda 3. Ao mesmo tempo que você toca isso, na hora que você toca essa primeira nota, você tem o seu indicador tocando essa nota Si na casa 12 da corda Si. Logo depois você toca a casa 15. E depois você tem o seu mindinho e o dedo 2 batendo ao mesmo tempo. Enquanto o seu dedo 2 vai bater naquela nota na casa 8 do Misão, o mindinho pega a casa 10 da corda Si. Olha só o que vai acontecer. Logo depois disso, você tem a casa 7 com o dedo 1, a casa 7 da corda 4. E o tapping que você vai fazer com o seu dedo 1 aqui na casa 11 da corda Sol, da terceira corda. Olha como ficou. Mas o ritmo é um pouquinho mais rápido. Depois disso, você pode continuar com esse acorde montado e o seu dedo 1 só vai levantar o dedo 1 da mão direita. Ele levanta rapidinho e vai bater na 12 da mesma corda. O mindinho levanta, esse mindinho aqui, e bate de novo na mesma nota. Ele estava aqui. E isso já deixa para você voltar para esse ponto. Então ficou assim. Agora você tem uma sequência de acordes aqui na mão esquerda, que eu vou passar primeiro a sequência e depois eu mostro a melodia aqui da mão direita. Então, o primeiro é na casa 7 da 6ª corda, na 5ª da corda de baixo e na 7ª da de baixo. Depois, o próximo acorde é casa 6 da 6ª corda, 4 da corda de baixo e 5 da de baixo. O próximo é igual a esse aqui, o que você fez primeiro, só que vai ser a casa 5, 3 e 5. E, para fechar, você tem isso aqui. A casa 5 da corda 5, a casa 7 da corda 4 e a casa 7 da corda 2. E a melodia vai ser o seguinte, você tem a casa 12 da corda C, a 2ª corda. Detalhe que eu deixo a mão sempre bem segura aqui, para poder bater forte mesmo. E depois, casa 12, casa 15, aí na misinha, casa 17, casa 15 na misinha, casa 15 de novo na corda C. E agora, olha só, você vai tocar a casa 17 da 3ª corda e você tem isso aqui. Um slidezinho, né? E a 14 depois. Então. Ao mesmo tempo que esse acorde começa, essa nota vem junto, né? Aí, enquanto você ainda está nesse acorde, você toca a casa 15 aqui. E na hora do próximo acorde, ó. Você já muda para cá. Muda de novo. E agora? Beleza. Depois você tem novamente isso aqui. Só que agora, você vai ter uma variaçãozinha que vai ser o seguinte. Você tem a mesma sequência de acordes que a gente acabou de pegar, porém a melodia agora vai ser assim. Casa 9 da corda Ré. Depois na 12. Depois na Sol, né? Na 3ª corda. Casa 14. 12. E 19. Então. Ah, sim. Detalhe importante. Na hora que você bater o mindinho aqui, esse dedo tem que sair. Então, vamos lá. Ah, um detalhe. Eu gosto de fazer um slidezinho para chegar aqui. Olha só. E você fica nessa nota aqui, na duração dos dois últimos acordes, ó. E essa é a primeira parte inteira, né? Seria a parte A. Agora a parte B. Ela começa com uma martelada aqui do dedo 1. Você vai tocar essa casa 1 da 6ª corda. Depois a casa 3 da 5ª. E a casa 2 da 3ª. Você vê que é o formato igual que você fez no início aqui, né? E tocando ao mesmo tempo a casa 15 da Si. Agora olha só. 13 e 12. Da corda Si. Né? A segunda corda. E agora, ó. Essa parte é legal. Você vai bater a casa 13. Slide para a 12. Ao mesmo tempo que você bate aqui, ó. Né? Toquei a segunda casa da corda Ré. Da 4ª corda. E agora, ó. Você vai bater com o seu dedo 3 e 4. Na 3ª casa. Né? Dessas duas cordas aqui, ó. Né? Ó. Né? Você vê que na minha guitarra eu desço a porrada. E ela tá saindo com o ganho bem baixinho. Aí, funcionou. Agora, no próximo. 5ª casa. 4ª corda. 3ª casa. E 3ª corda. 5ª casa. Então, ó. E o tapping vem na 13 da corda Si. Ó. Então, do começo ficou. Né? Casa 5 da corda 5. Casa 3 da corda 4. Casa 5 da corda 3. E agora, ó. Casa 12 aqui. E casa 10. Da corda Si. E agora? Você vê que eu bato aqui na 12. Faço um slide pra 10. E aqui na mão esquerda. Eu toco. Aquela. Aquele dó, né? A casa 8. Que a gente tava usando no começo. E depois eu martelo. Na casa 9. Das cordas do meio aqui, né? Da 3ª e da 4ª corda. Ó. 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 E aí você repete igualzinho. Só que agora. A segunda parte não vai ter. Você vai ter só até aqui, né? E agora, ó. Enquanto você tá com esse acorde montado. Você vem pra casa 13 da Si. E agora é um pouquinho mais complicado. Porque você vai ter que tocar. Na hora que você toca a sua casa 15 da misinha. É a frase final. Nesse momento, você vai ter que vir daqui. Pra cá. E você vai fazer. A sua misinha vai ficar soando essa nota. E você tem essa frase aqui. Olha só. Você tem casa 11 do misão. Da 6ª corda. Casa 10 da corda lá. Da 5ª corda. Casa 11 da de baixo. E casa 12 da de baixo. E você vai e volta. Olha só. Olha só. Olha só. Aí você tem. Casa 10. 8. 10. 10. E a frase termina assim. Casa 10 da 5ª corda. Depois a 12. Depois a 9ª. Da 4ª corda. E termina a última nota. Na 3ª corda. Casa 12. Então, ficou dessa forma aqui. Esse final. E aí. 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 Ele acelera aqui no finalzinho. Ele começa aqui mais lento. Ou você pode usar o mendinho também. Aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E assim por diante. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Para mais informações sobre os cursos. Acesse gameaudioschool.com. E siga a gente também nas redes sociais. Valeu. Até mais. E aí. E aí. E aí.